ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Frota fantasma, carros abandonados se multiplicam pelas ruas de Manaus. Policiais, bombeiros e professores fazem manifestação por melhores salários. Criança de apenas um ano e sete meses é baleada no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Novo edital de licitação para transporte executivo e alternativo deve ser divulgado esta semana. E mudanças bruscas de temperatura fazem crescer os casos de pneumonia e bronquite em Manaus. O Jornal em Tempo desta terça já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A frota fantasma de Manaus tem preocupado moradores de várias zonas da capital. É cada vez mais comum ver carros abandonados nas ruas. O problema é maior nas zonas leste e norte da capital. Cenas parecidas se repetem em vários bairros da capital. Na cidade nova, um carro abandonado há mais de seis meses, sem condições de uso. Há poucos metros, mais outro, que já foi depósito de lixo. No Amazonino Mendes, o mesmo problema. No Jorge Teixeira, esse foi abandonado em uma das avenidas mais movimentadas, a Itaúba. No Nova Vitória, carros no meio da rua atrapalham a vida de pedestres. Só os pneus foram aproveitados. No Grande Vitória, um, dois, três, em uma mesma rua. Atrapalha, com certeza, em via pública atrapalha. Criança não pode brincar na rua assim de tarde, né, se quando só está frio. Tarde os carros que ficam na rua. Ninguém sabe ao certo de quem são os carros, mas eles ajudam a aumentar a frota fantasma nas ruas da cidade. E deixam moradores preocupados com a dengue. Criadouros podem se formar nas sucatas. E engraçado que o pessoal que deixa o carro é o morador da própria rua, né? Tudo isso ajuda a contribuir para que o mosquito prolifere, né? Eu acho um desperdício, né, ter que colocar na sucata, né, se já não presta mais. As zonas norte e leste da capital são as que mais registram abandono de veículos. Mas até mesmo em avenidas movimentadas de Manaus é possível ver um ou outro. Na Praça 14, esses aqui estão há anos. Embaixo desse viaduto, onde funciona uma oficina, as sucatas também são um problema. Segundo o Manaus Trans, todos os meses, pelo menos 90 carros são abandonados nas ruas de Manaus. Eles acabam indo parar no parqueamento do Detran. E na maioria das vezes, o dono não vai buscar. É que muitos não têm mais jeito. E aqueles que ainda têm, o custo é alto para fazer funcionar. A remoção, na verdade, é uma medida administrativa para que seja sanado aquela infração. Aquela infração, naquele momento, está prejudicando a fluidez do trânsito. Então, o veículo tem que ser removido ao pátio. O Conselho Nacional de Trânsito não estabelece lei que determine a remoção de carros deixados nas ruas. Cabe a cada cidade criar a própria legislação. Manaus ainda não tem. Mas no meio da rua, o carro não pode ficar. O dono precisa dar um destino. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 08000-092-1188. O impasse na legalização dos transportes alternativo e executivo continua. O Tribunal de Contas do Estado revogou a suspensão do edital. E a SMTU diz que vai anunciar as novas regras ainda essa semana. Paradas sempre lotadas e muito calor. Quem depende de ônibus e tem pressa, acaba indo de executivos e alternativos. Porque ele para em determinadas paradas que o ônibus convencional não para. E tem ar-condicionado e funciona. Então, acaba facilitando um pouco. Mas, para outros, o serviço está cada dia pior. O transporte coletivo urbano piorando, o executivo tende a ficar sobrecarregado. A rotina dos motoristas também é difícil. Os problemas são muitos. Se hoje em dia nossos carros estão do jeito que estão, se devem muito às estradas. Muito buraco, buraco mesmo. Não tem condição de trafegar. Uma das principais dificuldades enfrentadas por quem usa esse tipo de transporte é o medo. Por causa da falta de segurança. Bem constrangedor, né? Porque a gente fica com a bolsa, o pessoal fica dentro do ônibus olhando para a gente, tem que estar segurando. Há mais de 10 anos, os alternativos e executivos estão em atividade. São 23 cooperativas e 360 ônibus. Eles circulam mais nas zonas leste e norte e também no centro da capital. A busca pela legalização é um desafio. A licitação já foi suspensa várias vezes devido a trechos no edital que não agradaram a categoria. São vários pontos. Primeiro a questão da tarifa que não é especificada no edital. As questões das linhas, não especifica quais as rotas que nós vamos atuar. E principalmente a questão do tempo de experiência, né? Quem tem que emitir o tempo de experiência é o órgão gestor para as cooperativas, porque as cooperativas não têm carteira assinada. Eles alegam que entraram com o requerimento, mas o órgão até agora não emitiu a experiência para os operadores do sistema. Para o advogado das cooperativas, o edital não é justo. Do jeito que vem o edital, os nossos cooperados do sistema vão ficar fora da licitação. Então o edital vem para beneficiar terceiros. Depois que a licitação foi suspensa pela última vez, o Tribunal de Contas deu continuidade ao processo, porque foram preenchidos os requisitos exigidos na decisão anterior. Como foi cumprida pela SMTU e não havia mais prejuízos, teoricamente prejuízos ao certame, nós decidimos determinar que fosse dado prosseguimento à licitação. A SMTU diz que vai anunciar ainda essa semana um novo prazo. Agora é partir para a licitação e que as pessoas que têm mais experiência ganhem, porque o objetivo é esse. Agora os cooperados aguardam a publicação do novo edital. A gente fala agora de cheia, porque mais um município decretou situação de emergência. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira. Laila, você esteve nesse fim de semana em Tabatinga e Benjamin Constão. O que é mais preocupante nesses locais alagados? Boa noite. Boa noite, Marcela. Nesse momento a principal preocupação é com os cuidados com a saúde. Porque junto com a cheia, junto com a água da cheia, sobe bastante lixo. E as pessoas ainda não têm a noção do perigo que é tomar banho nessas águas contaminadas. Principalmente as crianças. Além disso, muitos moradores perderam as casas e precisaram ir para abrigos. Quem ainda permanece em suas casas teve que subir o assoalho e por isso está em situação bem complicada. Em Tabatinga, na área rural, 75% já está alagada. E em Benjamin Constão, 90%. Marcela? Agora, Laila, qual a cidade que entrou hoje para essa lista tão triste da situação de emergência? Qual é a novidade da cidade de hoje? Hoje, Marcela, Tefé passou a integrar essa lista das cidades em situação de emergência. Ela é a primeira cidade do Médio Solimões a integrar essa lista. Outras três cidades também ali da região estão em alerta para garantir que os cuidados prévios possam ser atingidos. A Defesa Civil já colocou Tefé no cronograma de atividades. E ainda essa semana eles começam a receber ajudas humanitárias. Volto com você, Marcela. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira ao vivo. Depois do intervalo, servidores públicos fazem protesto por melhores salários. É já, já.